O Lima, ele não ganhou 70, 80, ele trouxe 20 pra nós e ganhou 10, e eu te falei isso, porque o pai do moleque me ligou, o pai do menino me ligou e falou, eu paguei 30 pro Lima, e é o normal, ódio, senhor, o importante é que ele levou 20 pra nós, se não é ele, nós não tínhamos ganho 30, agora quem ele ganhou, lógico que ele ganhou, poderia ter trazido mais, poderia ter trazido mais, cara, mas é simples, já desliga do Lima, já deixa que eu faça o negócio com o Lima em outro sentido, cara.